Segundo esse vizinho que não quis mostrar o rosto, os sequestradores estavam armados e chegaram a ficar despreita na porta da casa das vítimas. Eu vi um Gol prata pegando ela, a vítima, né? Ela tinha acabado de chegar com a neta dela. Eles chegaram de carro, abordaram ela, ela estava num carro elétrico, preto, abordou ela e colocou ela pra dentro da casa. Essas imagens exclusivas da Record mostram o carro usado pelos sequestradores chegando lentamente próximo da casa das vítimas. O veículo fica parado por cerca de 10 minutos e depois vai embora. Segundo a polícia, nessa casa onde o sequestro aconteceu moram os pais de um empresário do ramo de som automotivo. No momento do sequestro, duas pessoas estavam aqui dentro, uma adolescente de 15 anos e a avó dela, de 60. Os sequestradores esperaram as duas saírem e no momento em que elas saíam aqui da casa, elas foram abordadas. Os sequestradores chegaram a ficar cerca de uma hora com as vítimas ali dentro. Depois, eles fugiram, levando a idosa como refém. A adolescente de 15 anos ficou aí dentro da casa, amarrada, e foi encontrada pelo avô horas depois. O homem também chamou a polícia. Segundo a polícia, a vítima foi levada para um cativeiro na cidade de Goianira. Depois, os sequestradores levaram a mulher para uma região de Mata, em Trindade. Segundo o filho da vítima, ela ficou amarrada e foi torturada. Muita violência psicológica, violência física, eles batiam na cabeça dela, pegaram um alicate e, à medida que eles queriam que ela falasse as coisas e que ela estava muito nervosa, eles apertavam o dedo dela o tempo inteiro com violência psicológica e agressão física. Ela cortaram os dedos dela para poder obter a senha do cofre que eles levaram, enquanto ela não falava e eles praticavam o tempo inteiro a violência contra ela. Os sequestradores pediram 300 mil reais para soltar a vítima. Eles entraram em contato com a gente, eles pediram inicialmente 300 mil reais de resgate dela. E a todo custo eles levaram o cofre da residência e também queriam a senha do cofre. A família não tem nenhum tipo de rixa com ninguém, graças a Deus a gente leva uma conduta séria e honrada. Tudo indica que seja, eles acharam que a família teria essa condição de pagar esses 300 mil reais que foi o pedido deles para o resgate dela. A polícia conseguiu prender os sequestradores no Jardim Primavera, em Goiânia. Um outro homem foi preso. Segundo a polícia, ele teria emprestado a conta para os criminosos depositarem o dinheiro do resgate. A vítima foi levada para o hospital, recebeu atendimento e já teve alta. Muita balada, com alguns cortes a gente teve que levar ela para o hospital. Ela sofreu, deu ponto na mão dela, fez os curativos, mas agora ela vai se recuperar. Muita balada, com alguns cortes a gente teve que levar ela para o hospital.